Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante, considerando aí inclusive a própria conjuntura brasileira hoje, que é a questão da história e a política. E para fazer esse programa a gente tem a alegria imensa de contar hoje com Mário Maestre, que é uma pessoa extraordinária, um intelectual de primeira grandeza, um homem que tem uma vasta obra, vários livros publicados na temática da escravidão, desde lá dos anos 80, vem trabalhando nessa temática, também no campo da história, no campo da história latino-americana, da história brasileira, e é no campo da política também. Então aí temos esse debate hoje que realmente fica um estofo, com Mário Maestre, que é uma grande honra para nós aqui do Iela contar com a presença dele. E por isso hoje o nosso programa está sendo feito aí no velho esqueminha aqui da pandemia, porque o Mário está lá na Itália, então não poderia estar com a gente aqui presencialmente, a gente abriu essa exceção aqui de fazer o programa dessa forma. Mário, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aí, e vamos então começar esse nosso debate aí sobre a história, né, entendendo, começando com o Nildo, né, que o Mário deu a preferência aí ao Nildo para iniciar o debate, né, falando um pouco de qual o papel, né, Nildo, da história hoje, principalmente nesse momento em que a gente vê no Brasil, né, uma intelectualidade vivendo quase que um clima de miséria, né, como é que tu percebes isso? Bem, Elaine, você colocou muito bem aqui, nós, eu queria registrar isso também, aproveitando a tua introdução, a alegria de termos aqui o Mário Maestre, que poderia ser chamado de Mário Maestre, porque é um grande historiador e um historiador marxista, isso é muito importante também, não é pouca coisa, e é muito importante essa reflexão, porque eu observo, e o Mário vai dar o testemunho dele, o depoimento dele, que no debate, na historiografia brasileira, nós estamos sofrendo há muito tempo, mas agora de maneira acelerada, uma grave regressão intelectual, eu sei que isso não afeta só a história como matéria, também na filosofia, no meu caso, na economia, o retrocesso intelectual é gigantesco, na ciência política, de tal maneira que nas humanas, em geral, há uma grave regressão intelectual, que rompe com uma tradição das mais ricas, e como você disse, nós estamos correndo diante do empobrecimento intelectual e político, há uma íntima relação entre esse empobrecimento intelectual e a miséria da política que nós estamos vivendo, no sentido que não há um horizonte socialista, não há um horizonte revolucionário. E a esquerda brasileira é, como eu tenho reiteradas vezes anunciado, uma esquerda liberal, uma esquerda que não é uma esquerda socialista, uma esquerda revolucionária, mas uma esquerda liberal, que se contenta tão somente em tentar administrar a ordem burguesa, melhor que os ultraliberais, que os tucanos ou que os antigos liberais. E, naturalmente, diante dessa derrota ideológica, dessa renúncia, dessa resignação, desse conformismo e da gigantesca derrota política que foi a destituição da Dilma, sem luta, é claro que isso teria consequências intelectuais gravíssimas. E nós continuamos navegando nesse mangue dessa derrota política. Essa derrota política que mostrou o fracasso histórico do petismo em mudar o país, em mudar o país, quer dizer, de eliminar a miséria, o sofrimento humano de milhões de brasileiros dentro da ordem. Algo que nós, marxistas, já sabíamos que não era possível, mas agora milhões estão se dando conta. Só que aquela derrota política implicou numa grave regressão teórica. E uma das consequências graves foi, precisamente, na historiografia. Eu lembrava, hoje, numa conversa com a Elaine, Mari e todos que nos escutam, um prefácio, que eu tenho até aqui sobre a mesa, das lições sobre a filosofia da história universal de Hegel, feito por um filósofo, um humanista conservador, Ortega e Gasset. E ele diz o seguinte, olha que frase, eu creio firmemente que os historiadores não têm o perdão de Deus. Até os geólogos conseguiram que nós nos interessássemos no mineral. E eles, os historiadores, em oposição, tendo em suas mãos o tema mais suculento que existe, conseguiram que na Europa se leia menos sobre história. Eu acho que, talvez, no Brasil se leia muito sobre história, duvido. Mas, ademais, o conteúdo das linhas historiográficas dominantes, elas estão cada vez mais adversas, mais hostis ao pensamento crítico e, sobretudo, ao marxismo. Isso, por um lado. E isso também tem íntimo vínculo, Mário e Elaine, e todos que nos escutam, com o empobrecimento das universidades pela hegemonia acadêmica. Agora, contraditoriamente, Elaine e Mário, nunca como agora, recuperar na luta política a historicidade dos fenômenos sociais e dos fenômenos políticos são mais urgentes. Quer dizer que a história tem uma grande oportunidade. E nós vamos ter uma disputa pela história. A história, por exemplo, que você mencionou aqui, Elaine, o debate sobre a questão racial no Brasil está demandando há muito tempo um trabalho, redescobrir. Muita gente está redescobrindo os trabalhos, por exemplo, do Mário Maestre, que tem uma linha de interpretação. Não só ele, Jacob Gorender e tantos outros autores marxistas que deram conta do recado para muito além da quinquilharia ideológica que domina a cena política. Por isso, eu coloco essa nota introdutória dizendo que não tenho nenhuma molécula de desespero. Sim, ao contrário, toda a esperança de que agora, em condições muito adversas, nós podemos virar o jogo. E tu, Mário, o que dizes sobre essa questão da história e principalmente a nossa história, como a gente vê hoje, principalmente na juventude, como falta uma visão crítica, uma visão crítica da nossa história? Em que medida isso é ruim para todo o andamento do nosso país? Primeiro, eu gostaria de registrar aqui o meu imenso prazer de estar te conhecendo, aqui o teu programa, Elaine, e finalmente conhecer de corpo presente, apesar de ser parado por alguns milhares de milhares de quilômetros, o Nildo, um intelectual, um ativista político, que eu tenho uma grande admiração e certamente temos grandes concordâncias, certamente também algumas divergências. Na realidade, eu reafirmo, eu sou, antes de ser historiador marxista, eu fui marxista, tanto que eu comecei meu curso universitário pela engenharia, já como marxista. Eu sou marxista desde 1967, aí explica um pouco a obra com muitos livros, porque eu já estou aí em campo há bem mais de 50 anos. Marxista, marxista revolucionário, do sabor trotquismo, né? E, na realidade, me impacta muito, me tem impactado muito, não é? Essa grande crise, que o Nildo se referiu com total razão, crise intelectual, crise política, crise ideológica, né? Que eu explico, né? E compreendo, né? Como, devido à transição que a humanidade, de certa forma, sofreu, né? De um período revolucionário que eu alcancei a viver, boa parte dele ainda, né? Entendi que se abriu, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse período revolucionário mundial se encerra, né? Com a destruição, da dissolução da União Soviética, a destruição dos países do socialismo real, que marcaram uma vitória histórica, né? Dessa maré liberal, que reorganizou o mundo, o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós entramos, né? Nos anos 1989 e 1991, nós entramos numa era contra-revolucionária, que tem sido também uma era que se aprofunda, né? Em forma permanente. Se a revolução pode ser permanente, a revolução também é a contra, ela é a permanente, né? E essa, e a grande característica, a grande característica dessa derrota foi uma derrota do mundo do trabalho, foi uma derrota do mundo do trabalho. A destruição, a dissolução da União Soviética, certamente, né? Dissolveu o estalinismo, que era um grande problema daquela época, né? A grande parte das direções estalinistas participaram da destruição e da reconversão da União Soviética desses países, né? E em novas, novas sociedades capitalistas, né? Golpearam profundamente, não só os trabalhadores daquelas regiões, como os trabalhadores de todo mundo, que eu acredito que vivam hoje, os trabalhadores, uma grande crise de subjetividade. Talvez é o grande problema de nossa época que os trabalhadores já não acreditam mais no seu programa, né? O seu programa que é o único capaz, né? De resolver as contradições que nós vivemos e possivelmente nos podem levar à extinção da humanidade. Hoje a gente pode dizer isso sem medo, né? De cair em um exagero, né? E é naquele momento que se perde, de uma forma substancial, né? A centralidade do mundo do trabalho. Os trabalhadores são afastados, né? E isso determina, né? Também esse retrocesso que vai se dar nas mais diversas áreas do conhecimento, né? Vai se dar na filosofia, vai se dar na economia, vai se dar no comportamento, vai se dar na afetividade. Nós entramos num mundo, nós entramos num mundo da barbárie. E na historiografia, eu acompanhei, para concluir, né? Eu acompanhei aquele período onde a historiografia marxista, ela se preocupava com os oprimidos, se preocupava, as ciências sociais, em compreender para transformar, né? E nós ingressamos numa época onde as ciências sociais, né? Em sua grande maioria, as ciências sociais, então são uma excrescência, se transformaram numa excrescência, na medida que se transformaram em elementos de apoio consciente ou inconsciente à opressão dos trabalhadores. na minha próxima, nos próximos minutos, gostaria também de retornar essa questão colocada muito pertinentemente pelo Nil, da importância da derrota de 2016 sem resistência. É isso aí. É o que a gente percebe, né? É meio que todo mundo está dentro de uma lógica de redução de danos, né? E não em efetivamente transformar a realidade. Mas, enfim, a gente já volta aí para o segundo bloco. Fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos, hoje falando sobre história e política, com o querido Mário Maestre e o Nildo Orix. Nildo, seguindo aí nessa discussão que a gente está fazendo aí sobre história, né? Até mesmo agora o próprio Iela vai fazer um curso para poder compreender melhor a história do Brasil, porque essa é uma realidade que parece que está passando batido, né? Principalmente das lideranças sindicais, lideranças dos movimentos sociais. Quer dizer, estudar a história, compreender o passado, parece que não faz mais parte do nosso cardápio, né? Enquanto militante social, militante político. Bem, veja, quando... Eu vou contar uma breve história aqui, que talvez o... Quando eu cheguei no México, em 1988, me permitam essa pequena nota pessoal. E eu fui assistir o Qualtemo Cárdenas, filho do general Cárdenas, fazer um comício na Universidade Nacional Autônoma do México. Tinha, assim, um comício interno da UNAM, tinha 80 mil pessoas. A UNAM tinha, naquela época, quase 400 mil alunos. Então, e ele tirou... Para falar, ele tirou o discurso e leu. E eu, recém-chegado no país, há alguns meses, eu fiquei estarecido. Mas me chamou a atenção que ele fez um discurso da política baseado na história do país. E essa experiência eu também vivi na Argentina. E também vivi na Venezuela. Um líder político como Hugo Chávez, ou alguém como Qualtemo Cárdenas, no México, personagem distinto, ou a maior parte dos políticos argentinos, não esses vulgares de agora, eles recorriam o tempo inteiro na história. Isso foi um choque em relação à minha participação política. Porque aqui não tem ontem. E também não tem amanhã. Não tem amanhã, porque, como você disse, Elaine, não existe outra política senão a ingenuidade da redução de danos. Sem um projeto revolucionário, não é possível sequer reduzir danos. Não é possível. Então, aqui não tem amanhã. Não tem amanhã socialista. Não tem amanhã revolucionária. Não tem o horizonte da Revolução Brasileira. E, portanto, é um presente. Mas esse presente está também amortizado, está esterilizado, porque parece que não teve história. Ou história nos determina, certo dia, vou dar dois exemplos. Um, eu vi o Marcelo Freixo perguntado sobre o socialismo, ele disse que o nosso problema não é o socialismo. O nosso problema é que nós tivemos escravidão. É um atavismo. A escravidão acabou em 1888. O nosso problema é o socialismo. E é o capitalismo dependente, subdesenvolvido, e rentístico, como eu chamo agora. Então, veja, o atavismo não... Há determinações e condicionamentos históricos, mas nós não estamos escravizados pelo passado. Então, veja que, nesse contexto, nós temos que fazer política a partir de uma tradição. E o mundo da política está em busca do novo. O abobamento das campanhas políticas, a infantilização das campanhas políticas, é precisamente a renúncia da densidade histórica do que nós somos, do que nós podemos ser, a partir de condições concretas do presente e do passado. Então, veja que essa esterilização da história no discurso político é muito evidente. Eu lembro, por exemplo, que o Lula só foi mencionar Vargas quando ele começou a sofrer a ameaça do impeachment no famoso escândalo da Petrobras, no chamado Mensalão. Lá o Lula começou a descobrir que tinha... O Lula mesmo, eu estou dando Lula porque é o político mais com maior visibilidade eleitoral. Ele não tinha historicidade. Parece que a história, Mário, tinha começado por Lula nas greves do ABC de 1979. Eu não estou aqui fazendo nenhuma ode. Eu digo que a burguesia tinha que fazer uma estátua para Vargas em cada capital do país, porque Vargas é o que estrutura o capitalismo. Ele não é o emancipador dos trabalhadores. Mas veja, o Lula que é essa figura, e mesmo o Ciro Gomes agora, na tentativa de revisar o nacional, o desenvolvimentismo, etc., ele esteriliza tudo aquilo que teria de potencial, desde Alberto Pasqualini, não existe uma leitura crítica, como tampouco do próprio Brizola. Então veja que o desprezo pela história é muito imenso. Ela, nisso, tira a vitalidade do político. Então a história determina, ela dá aquilo que o Marx chamava O homem muda. Ele tem a capacidade de mudar o mundo. É claro, desde condições concretas que a história conta e pesa. Não pode ser. Nós não podemos ser nem escravos e nem ignorar as lições históricas. Eu acho que esse é o grande desafio da política e o encontro revolucionário luminoso entre a atividade política praxis e a historicidade, inclusive do próprio militante, que, se não se entender historicamente, não vai poder ter uma contribuição vital no terreno da política e menos ainda no terreno do intelecto. É a necessidade também da gente compreender as nossas próprias derrotas, como já falasse aí dessa questão de 2016, desde o chamado golpe, e até agora, em que os trabalhadores vivem um momento de derrota e a gente ainda vê muita gente dizer não, mas teve vitória aqui, teve vitória ali. Como é que tu analisas isso, Mário? Na realidade, eu diria, estou de acordo aqui, pleno com o Mildo, o conhecimento da história nos cria a base, o substrato, para nós caminharmos no presente, senão nós perdemos o pé. Na realidade, o 2016 é hoje um elemento referencial e vai ser, nas próximas décadas, um elemento referencial da luta política no Brasil. Até porque, ao menos em minha compreensão, eu apresento nesse livro Revolução e Contra a Revolução no Brasil, de 1530 a 2019, eu compreendo que o golpe de 2016, que foi preparado desde a chamada redemocratização em 1985, por esse processo de desindustrialização, internacionalização da economia nacional, da economia brasileira, primarização da economia brasileira, que foi tirando o substrato da nação. E esse processo foi avançado por todos os governos que se sucederam a partir de 1985. E esse processo de peça de conteúdo permitiu um salto de qualidade em 2016, que, do meu ponto de vista, determina que o Brasil passe de um status semicolonial, que conhecia anteriormente, para o que eu chamo agora de um status colonial, neocolonial globalizado, onde nós estamos perdendo, estamos havendo uma transformação, através, dirigida pelo imperialismo, pelo grande capital, das próprias instituições nacionais e as próprias políticas centrais do país já não se encontram nas mãos nem mesmo do que restou das classes dominantes brasileiras. Então, esse golpe foi preparado cuidadosamente, foi uma consequência lógica daquela perda de conteúdo da nossa sociedade, da nossa economia, e esse golpe se deu em 2016, como o livro chamou a atenção, sem qualquer resistência. os que foram apiados do governo, o PT, a Dilma colaboraram com isso, a Dilma reconheceu o golpe ao ir se defender no parlamento, um parlamento golpista, naquela grande farsa, e esse golpe, contra esse golpe, não se mobilizou nenhuma organização de esquerda no Brasil, de uma forma séria, mostrou um fracasso absoluto da esquerda brasileira, porque todos diziam o governo do PT, é o governo da Dilma, aquele horror que era o governo da Dilma, mas na realidade não precisava ser clarividente para compreender que o golpe não era contra a Dilma, não era o PT, que o golpe era contra os trabalhadores e contra a nacionalidade e contra a nacionalidade brasileira. Então, neste contexto, nesse contexto que se encontra a trajetória, depois de 2016, dessa esquerda, que é uma esquerda do PT, ao que se puderam dizer a extrema-esquerda, ou que se propõe como extrema-esquerda, são organizações que se envolveram pelo colaboracionismo foram cooptadas pelo eleitoralismo, foram cooptadas pelo financiamento estatal das organizações políticas, com esses rios de dinheiro que caem, e abandonaram completamente, abandonaram completamente a classe trabalhadora como elemento central da política, pelas políticas, sobretudo, muito fortes, eleitorais, e, sobretudo, identitárias, políticas, identitarismo negro, feminino, LGBT, essas políticas que nós sabemos que vieram diretamente trazidas, mandadas pelo partido, pelo partido democrata, pelo setor do partido democrata dos Estados Unidos. e, para concluir, esse processo também foi contribuído nesse processo contribuiu muitíssimo essa ignorância absoluta do passado do Brasil. Isso é uma coisa que eu chego e me impressionou muito. Isso eu estou falando desde que comecei militar em 1967, não é agora. A esquerda marxista, o passado colonial do Brasil era absolutamente desprezível para isso. A própria República Velha não tinha nenhum significado para as organizações de esquerda. Elas começavam a se preocupar, o Brasil, de certa forma, começava a se preocupar, nascia para elas em 1930, porque é quando as categorias mal usadas, mal utilizadas da sociologia marxista, começavam a poder ser utilizadas de uma forma pragmática. O Neldo chamou atenção, para mim, o que eu considero o maior pensador marxista que o Brasil já teve, apesar de no final da vida ter descarrilhado, é o Jacobo Gorender, o Jacobo Gorender que teve, que para interpretar a formação social brasileira, começou a estudar a base da nossa economia. E esse livro, Escravismo Colonial, jamais foi lido pela esquerda. Mário, não tem para ninguém, esse é, com todos os problemas que a gente pode discutir sobre o conceito de escravismo colonial, que era um debate com partidão, etc. e a despeito do último livro dele, que é Marxismo sem Utopia, que é uma renúncia do marxismo, é um horror. E eu sei porque eu trouxe aqui para lançar, mas eu, o Gorender, um homem que escreveu Escravismo Colonial, vai ter minha homenagem sempre, porque é um tratado que ninguém leu, você tem razão, ninguém leu. Só uma piada, como dizem os portugueses, o Gorender, eu trabalhei muito próximo do Gorender, muito próximo, durante muitos anos, apoiando, ele tinha condições péssimas de trabalho, quando ele publicou o livro, ele me telefonou, maestro, eu acabei de escrever um livro, mas não vou mandar para ti, porque tu não vai gostar. Ah, claro! Depois me mandou três exemplares, foi ficando velho, não vai gostar. Mas, Romário, você tem razão que, Elaine, o escravismo colonial, que é uma enorme obra, com cuidado extraordinário na confecção, num conhecimento da economia, do Estado, da escravidão, das linhas historiográficas da Europa e dos Estados Unidos, onde é que mais se produz esse tema, o Gorender era o cara, a meu juízo, que eu conheci, conheci os trabalhos do maestro depois, indiscutivelmente, o nível mais alto e elevado que a gente teve. ninguém leu o Gorender, a minha impressão é que ninguém leu. Legal, vamos continuar esse debate aí agora no próximo bloco, tá bom? Já voltamos, fica aí. Eva Duarte nasceu em 1919 na Argentina, filha bastarda de donos de terras. Na adolescência vai para Buenos Aires atuar no teatro, filiando seu sindicato em 1938. Aos 24 anos conhece Juan Domingo Perón. Em outubro de 1945, ele é destituído de seu cargo de secretário pelo golpe civil militar e preso. Eva, com os sindicatos, reúne os trabalhadores para exigir a liberdade de Perón, conseguindo soltá-lo. Em 22 de outubro, se casam. Evita, como era chamada, foi ativa na campanha presidencial de Perón em 1946, o que foi uma novidade, pois as mulheres argentinas careciam de direitos políticos. Com Perón como presidente, ela inicia a campanha aberta pelo voto feminino através de comícios e discursos no rádio e funda o Partido Peronista Feminino. Estabelece fortes e estreitas relações com os trabalhadores e sindicatos e, junto com Perón, mantém postura antiimperialista e ativa defesa da ampliação dos direitos. Em 1951, o movimento sindical pede que Evita seja vice de Perón. Ela aceita, mas nove dias depois tem de renunciar devido a um câncer. Estas foram as primeiras eleições nas quais mulheres puderam votar e serem votadas. Evita votou no hospital. Meses depois, em 1952, morre aos 33 anos. Seu corpo é embalsamado e mantido em exposição na Central-Geral dos Trabalhadores. Em 1955, estoura a ditadura e seu corpo é sequestrado e escondido na Itália, voltando para a Argentina em 1974. Até hoje, o túmulo de Evita é local de visita da população argentina e estrangeira. A violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça. Evita, pero... Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a questão da história e a política. Falávamos agora sobre o Jacob Gorender, essa obra que, como disse o Nildo e o Mário, disseram, pouca gente conhece dentro do mundo do sindicalismo, das lideranças políticas e tal. qual a importância de ter essas leituras justamente para não entrar, Mário, Nildo, nessas armadilhas, por exemplo, do chamado identitarismo. Bem, qual é que foi a grande revolução que eu defini como a revolução copernicana? Qual é que foi a grande revolução do Gorender? A nossa historiografia se debatia sobre aquela discussão axiomática num passado feudal e de um passado capitalista desde a descoberta, como se Cabral tivesse descido aqui com um cheque especial para comprar para o Brasil. Era e se esgotava nesse problema, porque ninguém realizava uma leitura efetivamente marxista do passado brasileiro. E Gorender, quando rompe com o PCB, o fundador do PCBR, ele compreende que era necessário fazer uma leitura radical da formação social brasileira. E ele vai começar por onde? Os companheiros dele não compreenderam. Ele vai começar a discutir qual era o modo de produção hegemônico no Brasil, que não era feudal, logicamente, e não era muito menos capitalista. Hoje, essa questão parece simples. Ele define como um modo de produção escravista e compreende esse processo junto com outros autores, o Ciro Flamareu também vinha nesse sentido, dizendo que é um modo de produção escravista colonial. Ele usa um modo de produção historicamente novo, se afastando daqueles cinco modos necessários, naqueles cinco modos de produção necessários que o stalinismo consagrou. Então, esse trabalho ele fez, esse trabalho ele fez, um trabalho, como o Nildo falou, de uma capacidade, uma atenção impressionante para dar base a uma interpretação da formação social brasileira. Mas não teve condições, não teve apoio, ao contrário, ele teve que ficar se defendendo de todos os lados. E no final da vida foi cancelado, foi cancelado. E ele escreveu a seguir uma bela conferência para o MST discutindo a transição da escravidão, as formas de trabalho livres. E continuou aquele trabalho já num pequeno trabalho na burguesia brasileira. Ele mesmo me disse eu não tenho condições de realizar, não tenho tempo histórico, não tenho condições de realizar o trabalho que eu fiz sobre escravismo colonial sobre essa parte. Ele nunca foi aceito por uma academia, por uma universidade, como em qualquer outra parte do mundo. Ele recebeu da academia geralmente borduadas, até que, junto com a Folha de São Paulo, com todos os grandes meios de comunicação, ele foi literalmente cancelado, afastado, afastado da discussão. o livro dele que é conhecido, ele sim é conhecido, ele transitou da economia política para a historiografia, é o combate nas trevas, que esse livro sim, esse livro é conhecido, que até hoje é, com algumas limitações, há um maior estudo sobre a resistência, a luta armada, a luta armada no Brasil. Ainda que, nesse livro, falte uma leitura mais profunda das raízes, das raízes desse desvio militarista, guerrilheiro, que foi um grande atraso para a esquerda brasileira. Logicamente, os que morreram, combateram, companheiros meus, minha geração, foram lutadores heróicos, brilhantes, mas foi um enorme atraso, causaram males profundos para a esquerda brasileira. porque essa, igualmente, esse caminho, era um caminho que abandonava a classe trabalhadora, com centralidade, com centralidade. Todas aquelas organizações, PCBR, Var Palmares, VPR nem se fala, PCBR, abandonaram os trabalhadores sem lhes dar nenhuma direção, tentaram se substituir aos trabalhadores. E tudo isso é um grande vácuo histórico, um grande vácuo do conhecimento da história, que não conheceram, jamais conheceram, a esquerda jamais fez uma reflexão, apesar de ter as condições, da própria Revolução Cubana. que a Revolução Cubana está muito mal contada, aquela história que os guerrilheiros estavam lá em cima e saíram e tomaram o poder. Na realidade, Cuba, naquele momento, estava vivendo uma situação revolucionária, um período revolucionário, o exército estava sendo atacado, greves, estudantes, camponeses, operários. E é interessante que quem faz um trabalho brilhante sobre isso, que é ainda mais desconhecido no Brasil, é a Vânia Bambirra, que fez um trabalho magnífico. Aliás, diga-se a passagem, o Mário, com uma longa introdução do Rui Mauro Marini, dizendo, olha, aqui está uma originalidade. Agora, esse livro, Mário, não tem nem tradução no Brasil, ele é uma publicação portuguesa. Agora, Mildo, a culpa é da Vânia. A culpa é da Vânia? Porque eu li esse livrinho, eu li esse livrinho quando estava brigando com os militaristas. E quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhei muito para o MST, o MST, os camponeses eram explorados pelos latifundiários, e eu era explorado pelo MST. Eu fazia cursos para ele, tudo que é lado. E eu dava uma orientação geral ali na expressão popular. e um dos primeiros livros que eu propus traduzir e publicar aqui da versão portuguesa, eu fui telefonar, eu telefonei para a Vânia dizendo a grande admiração, olha, ela não me deu a mais mim, mas ela não gostava de mim. Eu digo, mas quem sabe você entra diretamente e contrata com o Carlos, com o Carlos lá da expressão popular, um grande amigo. Não, de jeito nenhum. Livro brilhante, livro brilhante, magnífico. É de magnífico. Aprendi com a Vânia naquele livro, ela me iluminou, mas não gostava de mim. Enildo, voltando aí a esse tema, hoje, com essas lutas fragmentadas que a gente vê, também estaríamos abandonando a centralidade do trabalhador na discussão da Revolução? Na verdade, quando se elimina o horizonte da Revolução Brasileira, se elimina a possibilidade de pensar quem é o sujeito da Revolução. Então, quando não tem revolução, para que pensar quem é que vai organizar os trabalhadores? Inclusive, os caras estão discutindo aí o tempo inteiro a nova morfologia da classe trabalhadora, o que restou da classe... A classe trabalhadora está aumentando. Ah, mudou a relação assalariada, etc. O rentismo aumentou, as multinacionais estão saindo, a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho mudou. Sim, mas aqui os trabalhadores são a grande maioria que estão mais miseráveis, mais empobrecidos. Então, quando se abandona, quando para se... Eu me dedico a teorizar com as minhas forças e limitações a Revolução Brasileira e tematizar a Revolução Brasileira para além da academia e para além dos partidos políticos que estão aí. Muito bem. Quando se coloca isso, nós começamos a entrar no fundamental. Primeiro, o recurso à história. Segundo, o tema da classe social. Terceiro, o tema do Estado. o quarto tema da ideologia. Não necessariamente hierarquizando, mas isso tem que ser discutido. E, portanto, os trabalhadores sem... Quem faz a Revolução? O povo faz a Revolução. Os trabalhadores fazem a Revolução. As vanguardas políticas atuam sobre esse movimento. Agora, nós não temos, para uma parte, Elaine, não pode ter vanguarda. Sem vanguarda não tem Revolução, afirmo categoricamente. Agora, sem povo e a crise, já tampouco tem Revolução. que era a crítica que o Mário fazia aí acertadamente ao que foi o foquismo, por exemplo, lá nos anos 60. E aquela hegemonia, Mário, a francesada aqui, do rapaz que veio difundir a ideia do foquismo. O Mário colocou, 59 é Cuba. A década de 50 na América Latina foi uma década revolucionária. 52, a Revolução Boliviana. 54, a derrota da Revolução guatemalteca, com todos os problemas. 59, a Revolução Cubana vitoriosa. E a gente podia aqui historicizar isso. Era uma época das revoluções. Então, nós temos que ver algumas derrotadas. A Boliviana só foi derrotada depois com um golpe exaurida. A Cubana venceu e a Guatemala colocou a Guatemala em três décadas de terrorismo. A gente vai continuar no próximo bloco, que a gente já até passou um pouquinho do tempo aqui. Então, segura aí que a gente já volta. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje falando sobre história e política. Agora, fechando aqui o nosso bloco, queria deixar essa dica de leitura dos livros do Mário, que é um monte de livros, tem mais de 40 livros publicados, como eu falei, sobre o Brasil, sobre a escravidão, sobre a América Latina. O último agora falando sobre o dragão chinês. Então, tem muita coisa. E também tem muita coisa legal na internet. Se você entrar no YouTube e botar o nome do Mário Maestro, você vai ver muitos debates importantíssimos sobre essas temáticas que ele domina muito bem. E agora, no último bloco, então, Mário, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a nossa conjuntura, estamos entrando nesse período eleitoral tumultuado e ameaças de novos golpes a cada minuto e tal. Em que medida nós podemos ligar essa nossa conjuntura, a política, o drama que nós vivemos hoje com o Bolsonaro e a história? Eu acho que o Nildo disse duas questões que nos enquadram perfeitamente esse nosso debate. sem conhecer o passado, nós não podemos avançar no presente em direção ao futuro. E a segunda coisa que acabou de dizer é que quem não se preocupa com a revolução não se preocupa minimamente com a falta de centralidade da direção desse processo que só pode ser feita pelos trabalhadores dirigindo a sociedade como um todo e trabalhadores que vão produzir a sua vanguarda. Porque também sem essa vanguarda organizada, partidária, é impossível a revolução. Eu vivi os três anos, praticamente três anos da unidade popular onde chegamos a dois dedos do assalto ao poder. E o que garantiu a vitória terrível da contra-revolução foi a falta de uma direção revolucionária. E nós nos encontramos hoje nessa situação, nessa atual situação, como tu falas, desde as próximas eleições, agora, em outubro, e os colaboracionistas de sempre, esquecendo o passado, negando o futuro, procuram passar a ideia que o único problema é o que nós vamos fazer em outubro em quem nós vamos votar e que temos que votar no Lula, no primeiro turno, para afastar o Bolsonaro, etc. Agora, o que nós temos que ver, que essa situação que nós nos encontramos é uma situação que nós entramos devido a dificuldade, a impossibilidade dos trabalhadores assumirem a sua autonomia política, organizacional e ideológica, que foram sempre negadas, que foram sempre combatidas. E, nesses últimos, desde 2016, não apenas o PT, se esforçam para impedir, exatamente, impedir que os trabalhadores avancem minimamente na sua autonomia e as suas políticas, na perspectiva de, mais uma vez, desembocar, desaguar tudo numa eleição, como diversas outras vezes, de que vai organizar as próximas derrotas, que vai manter a sociedade brasileira sob o julgo do grande capital, como fez o PT durante todo o seu governo. Eu acho que nós estamos tendo exemplos terríveis, mas que devem nos, aliás, alertar. O primeiro, eu acho que o grande exemplo que nós estamos vivendo agora é do Chile. A classe trabalhadora heróica, uma população maravilhosa, uma combatividade verdadeiramente impressionante. Se eu aprendi política, foi com os camaradas, com os trabalhadores chilenos, depois de todo aquele esforço, dezenas de mortos, centenas de cegos que atiravam tiros de borracha direto nos olhos dos manifestantes. Se elegeu um borica, e agora uma assembleia constituinte que não é assembleia constituinte, porque tinha que ter no mínimo dois terços para aprovar qualquer coisa, a assembleia constituinte se aprova por maioria simples. E qual é que foi o resultado? O resultado de uma constituinte essencialmente identitária. mulher, índios, a natureza, os direitos da natureza, o direito dos cachorros, o direito de todo mundo. E uma constituinte que garantiu os direitos à propriedade, mas garantiu sem transformando os direitos de propriedade em verdadeiramente intocáveis. Ou seja, entre esses direitos de propriedade, se negou até mesmo a nacionalizar o cobre às empresas mineradoras privadas, surgidas depois nesse processo, sendo que o próprio Partido de Boric votou nesse desastre. Então, aquela visão do imediatismo, aquela visão do mal menor, sem se preocupar com o projeto histórico, estratégico dos trabalhadores, nos leva a grandes derrotas, como aconteceu a mesma coisa na Argentina. O problema era afastar o presidente neoliberal e agora a Argentina está numa crise, verdadeiramente um desastre geral abrindo caminho eventualmente para governos direitistas. Eu acho que nisso aí, eu acho que os dois elementos que o Nilo chamava atenção, a necessidade de compreender o processo do ponto de vista histórico, compreender essa dialética de onde nós viemos e para onde estamos indo e como temos que reagir para sair desse caminho, desse sendeiro terrível. E, por outro lado, colocando no coração, eu diria que a Revolução Brasileira é a Revolução Internacional, porque não haverá a Revolução se ela não for dirigida pelos trabalhadores, pelo grande proletariado, e que hoje seja uma Revolução que desborde o Brasil, direção à América Latina e ao mundo, porque, senão, nós sabemos onde é que nós vamos terminar. Se esse é o último momento, já deixo registrado aqui, minha alegria, minha alegria de ter participado desse programa, como nós falamos, ter conhecido de corpo presente Nilo, que escutei dezenas de intervenções dele, às vezes brigando com ele, às vezes concordando substancialmente com ele, e aqui tivemos esse belíssimo programa por te dirigir. Obrigada, Mário. Então, mas antes eu vou encerrar, o Nildo fazer a falinha final, que ainda tem uns dois minutos rapidinho, acho que fechando um pouco nesse caminho que o Mário aponta, nós estamos de novo nessa encruzilhada, o mal menor e sem o projeto de nação. Bem, Elaine, se nós estamos numa encruzilhada, nós temos uma chance, temos uma oportunidade. Se nós estivéssemos num beco sem saída, aí sim, seria mais complicado. Mas se nós estamos no encruzilhada, nós temos uma opção a tomar. Essa opção tem que descartar essa visão parlamentar de política, essa redução da política ao voto e a densidade histórica que nós temos que assumir. Essa densidade histórica é um mergulho sobre a crise, para onde vai a crise brasileira. Nós temos anunciado desde 2018 que o projeto do Bolsonaro era parir uma espécie de uma modalidade de um Estado policial ou uma democracia tutelada, uma democracia restringida, como disse Agustin Cueva, da qual nós nunca tivemos outra, não conhecemos outra. E quando tentamos avançar nisso, que foi partir de 62, 63, 64, a contra-revolução se instaurou no Brasil. De tal maneira que não existe uma situação sem saída, eu não digo isso por um otimismo ingênuo, e ainda está sob nossas mãos a possibilidade de mudar o rumo das coisas. E mudar o rumo das coisas, eu estou de acordo com o Mário, que uma revolução, o Mário recupera aqui uma cara tradição comunista, revolucionária e trotiquista das internacionais comunistas. Nós, lamentavelmente, não temos um internacional comunista. O movimento comunista internacional se dissipou quando a Revolução Soviética perdeu sua vitalidade a partir da morte de Lênin, a ascensão do stalinismo, etc. Bom, não obstante, as revoluções continuaram ocorrendo. 52 na Bolívia foi extraordinária. A derrota em 54 na Guatemala também. A vitória da Revolução Cubana em 59 abriu uma nova perspectiva, não é? Nós, a derrota de 64 deixou lições, mas agora nós não estamos órfãos, porque nós ainda somos portadores, ao contrário do que pensava o nosso querido Gorender, nós ainda vamos ter o marxismo como utopia, uma utopia concreta, não uma utopia abestalhada, de um sonho, não, não, utopia concreta, que nasce das entranhas desse mundo que são entranhas insuportáveis para a grande maioria do povo. Então, nós vamos ter que parir um novo mundo, está sobre os nossos ombros, sobre os ombros daqueles que podem ver a despeito do luz confusco da situação e que não se confunde com a disputa parlamentar e eleitoral. Nós estamos falando de algo mais profundo. Para isso, Elane, eu só queria que você recordasse, aí você ameaçou e não indicou um livro para a leitura que deve estar sobre a tua mesa. Não, pior é que não, não está, mas posso indicar vários aqui que tem a obra principal que eu acho que foi a que abriu esse caminho com o Mário em 1984, que foi o Escravo no Rio Grande do Sul, particularmente sou gaúcha, não é, Mário? Também gosto de ler sobre o nosso... Isso aí está um bairrismo. Eu diria agora que esse livro aqui que está atrás de mim, Revolução e Contra a Revolução no Brasil, de 1500 a 2019, é o resumo de toda, nesse meu 50 e poucos anos de luta no Brasil, no Chile, rapidamente no México, na Bélgica, é o resumo disso aí e o resumo da minha investigação histórica sempre dirigida nessa perspectiva apontada pelo Nildo de compreender para transformar que é o coração do marxismo. Eu acho que... Depois eu publiquei alguns últimos ensaios, agora um ensaio sobre o Domênico Lossurdo, essa monstruosidade... palestrante na terra dos papagais. Exatamente, que foi vendido como se fosse pão quente. Esse maluco, esse maluco, é maluco. Nos anos 70, ele conclamou uma aliança entre a democracia cristã, os americanos, os fascistas italianos contra a próxima invasão da Rússia, da União Soviética, invasão da União Soviética que estava se preparando para invadir a Itália. Isso quando ele se abraçou lá, mal fez a aliança com os americanos. Então, apresentei essa loucura, eu acho que é um livro, mas é um livro rápido, é um pequeno ensaio. E também teve agora esse último trabalho que eu fiz mais para me compreender um pouco o que estava acontecendo sobre a China, o conflito dos Estados Unidos e China, desde que eu terminei há três anos e o que está acontecendo agora está ali escrito. Ipsis Líteris. Eu acho que esse é o mais interessante. Esse é o mais interessante. mas é isso, é só entrar aí na internet que vocês encontram aí indicações de onde comprar esses livros e também continuem insistindo de que assistam aí o programa. Amazonas, é por tudo que andam. Então, tá bom, Mário? Muito obrigada, foi uma grande honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, foi aqui para mim uma noite maravilhosa, né? Legal. Com vocês dois, né? Com vocês dois. Obrigadão, então. Um grande abraço para todo mundo. A gente daqui a pouco volta com um novo programa. Tchau. Tchau. Tchau.